A melhor parte aí Casal Oi De Nuno Nando tem que filmar de novo Porque não der a filmagem Vovó, vovó Murilo Murilo Vem cá Vem cá Tá aí Aqui o grupo Malu Preto É, também não vou querer Senhora, tira um beijo Cadê o resto da turma Que falta, vamos ver aqui Gabi, Pedrinho É que eu apertei aqui e excluí o negócio Aqui é o nosso modelo De nosso modelo De figura Com pimentão Pega, Malu, pega Vamos lá pegar a maquineta Com esta maquineta Meg, dó Meg, dó Negrão E aí E aí Tchau, tchau.